Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pedir a segunda via do cartão Nubank. Eu vou te mostrar na prática como pedir a segunda via do cartão Nubank pelo aplicativo, tá galera? Então se você está interessado em solicitar a segunda via do cartão Nubank você está no canal certo e no vídeo certo. Eu vou te mostrar de forma atualizada o que você precisa fazer para pedir a segunda via do cartão Nubank direto do aplicativo Nubank, ok? A única coisa que eu vou pedir para você é para deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal, ok? Agora bora parar de enrolação e bora aprender a pedir a segunda via do cartão Nubank Bom pessoal, o primeiro passo galera, vocês vão abrir o aplicativo do Nubank e vão procurar pela opção meus cartões para fazer a solicitação da segunda via, tá? O meu galera já está aparecendo bem aqui, tá? Pode ser que o seu apareça aqui em cima, pode ser que o seu apareça em outro lugar, tá? Mas a ideia é a mesma, procura pela opção meus cartões e dá um clique Chegando aqui galera, vai aparecer duas opções, só peço para você tomar cuidado com uma coisa Você vai pedir pessoal, a segunda via do cartão Nubank na opção cartão físico, tá? Então é essa a opção de cima, porque tem essa opção cartão virtual também, tá galera? Mas o intuito aqui é pedir o cartão Nubank físico, a segunda via do cartão físico, tá? Então se atentam a isso, tá? Clica na opção cartão físico no nome de vocês logo abaixo, tá? Você vai dar um clique galera e vai abrir outra página e aqui em cima já está escrito, ó, cartão físico, beleza? E aqui tem duas opções, bloquear ou configurar Você vai clicar na opção configurar, beleza pessoal? Clicou aqui, aqui vai estar escrito, ó, cartão perdido ou danificado É nessa opção que você vai clicar para pedir a segunda via do cartão Nubank Vou dar um clique e aqui galera já apareceu as opções aqui, ó Aqui está dizendo, ó, por que você deseja pedir um novo cartão? Seu cartão físico atual será cancelado enquanto espera o novo Você pode continuar usando seus cartões virtuais Ou seja, pessoal, quando você pedir aqui a segunda via do seu cartão Nubank Ele vai ser cancelado, tá? Esse que você tem, ele vai ser cancelado Ou se você perdeu também, fique tranquilo que ele também vai ser cancelado do mesmo jeito, tá? E você não vai conseguir usar Você só vai conseguir usar o cartão físico quando o novo cartão chegar na sua casa Mas você pode usar o cartão virtual, tá? Comprar pela internet, pode usar normalmente, beleza pessoal? Enfim, aqui você vai marcar as opções aqui, ó Perdi meu cartão, meu cartão foi roubado O chip não está funcionando Vê qual a opção aqui, galera Se não tiver nenhuma dessas opções, clica em outro motivo, tá? Eu vou clicar, pessoal, em meu cartão Meu chip está danificado, tá? Então aqui, ó, meu cartão foi danificado Porque realmente foi Então vou clicar nessa opção E vou clicar na opção verdinha para continuar Então aqui, pessoal, já aparece aqui, ó Tem certeza que deseja pedir um novo cartão? Ao pedir um novo cartão Seu cartão físico atual com o final Vai aparecer o cartão final de vocês Será cancelado Seus cartões vestituais continuam funcionando normalmente Beleza? Você clica no som, pedir novo cartão Agora aqui, pessoal, prestem muita atenção, tá? Isso aqui é muito importante, galera Porque é seu endereço É onde você vai receber o seu novo cartão Nubank A segunda via do seu cartão Nubank Vê se o endereço está certinho Está certinho? Clique em confirmar endereço Não está certo? Clique em editar e coloque o seu novo endereço, ok? Bom, pessoal, então é só clicar na opção confirmar endereço aqui Depois que você ver se está tudo certinho o seu endereço Clique em confirmar Aqui, pessoal, ele dá mais uma notificação, ó Tem certeza que deseja pedir um novo cartão? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui está dizendo, embaixo aqui, ó Seu novo cartão chegará entre 10 a 20 dias úteis Dependendo da região da entrega, tá? Até lá, use seus cartões virtuais Até lá seus cartões virtuais continuam funcionando normalmente, ok? Então já fica ciente disso, tá, pessoal? De 10 a 20 dias úteis depende da região, tá? Então é só clicar em pedir novo cartão Aqui, pessoal, ele vai pedir uma nova senha, tá? Então pode ser que a tela minha esteja escura Porque eu estou colocando a minha senha Mas é só você clicar, colocar sua senha e clicar em confirmar Pronto, pessoal, a solicitação da segunda via do cartão Nubank foi feita, tá? Como está dizendo aqui, ó Seu cartão chegará em breve Então está tudo aqui, tá, pessoal? E você pode voltar para a tela inicial Agora é só aguardar mesmo, tá? É só aguardar o seu novo cartão chegar na sua casa O seu novo cartão Nubank chegar no seu endereço à segunda via, beleza? Galera, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma Se eu te ajudei, deixa seu like e se inscreva no canal Porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pra vocês Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo Fui!